Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 5 longa longa, fecha o ponto de tudo, fecha o ponto de tudo, 80, direita 6 fica logo esquerda 4, 6 fica logo esquerda 4, fica direita 5, para a outra direita 5 fica esquerda 4, 4, 4, 4 e fica direita 5 ao bem, para a direita 5 fica logo esquerda 4, 4 longa longa, fica direita 3 longa, fecha, direita 3 longa, fecha, direita 3 longa, fecha, direita 6, 30, para a outra direita 5, 10, 12 , 4, 5, 5, 5, 6, 5, 8, 4, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 16, 17, 18, 18, 12, 17, O que é isso? Esquerda 4, esquerda 4, esquerda 5, longa, fica logo neste lado. Fica logo neste lado. Fica 3, fica. Fica logo, esquerda 3. Alvo, esquerda 5, e aí. Esquerda 6, longa. 6 longa, atenção direita. Atenção direita. 20, a 6, 5. Esquerda 4, esquema 4. Esquerda 6, longa, longa esquerda 6, torna. Vai dentro. Esquerda 4, longa, longa, longa destes dois. 4, longa, longa, longa destes dois. Atenção direita. Esquerda 5, logo esquerda 4 na porta. 5, logo esquerda 4 na porta. Esquerda 4, sobe direita. A direita 6, 30. A direita 6, 30. Estreito direita 4, direita 5, 4. Fica estreito. A direita 5, 30. A direita 4, menos longa. 4, menos longa. 30. Esquerda 4, fica 45. Longa, esquerda 4, fica 45 longa. 30. Esquerda 4, longa, fecha o porto. 4, longa, fecha o porto. Esquerda 6, e 40, 10. Longa, longa, fecha. 40, 10. Longa, longa, fecha. 30. Esquerda 4, 20. Para direita 4, menos longa, longa, fecha o porto. 4, 0. Longa, longa, fecha o porto. Esquerda 6. Direita 5, metro. Esquerda 5, metro longa. Direita 6. Esquerda 5, fica para direita 5. Direita 5, esquerda 6, 30. Direita 6, 30. Direita 5, volta esquerda 5, volta. Direita. Direita 6. Esquerda 5, atenção. Direita 5, atenção. 30. Direita 5, atenção. 30. Esquerda 5, corta e fica logo. Direita 4. Corta e fica logo. Direita 4. Esquerda 5, para direita 6, 50. Direita 6, zona motor rápida. 60. Esquerda 6, abre para esquerda 6. Para direita 6, limpo. Para direita 5, 38. Para direita 6, para direita 6. Para direita 6, para esquerda 6. Para direita 6, para direita 6, zona interior. Fica esquerda 5. Para direita 6, zona interior. Fica esquerda 5. Esquerda 6, corta. Para direita 6. Para esquerda 6, 20. Direita 5, mais longa. 5, mais longa. Para esquerda 5, mais. Direita 4, longa. Direita 4, longa. Esquerda 5, 30. Atenção. Direita 3, metro. Direita 3, metro. fica, da esquerda 3 longa, da esquerda 5 longa 70, tá bom? 5 longa 70, direita 4 longa fica, 4 longa fica, logo esquerda 5 corta, da direita 5 longa longa fecha pouco no fim, 5 longa longa fecha pouco no fim, 30, da esquerda 4 longa fecha no fim, 4 longa fecha no fim e fica, da direita 6, 20, esquerda 4, esquerda 4, quase a esquerda 5, 70, esquerda 5 mais, fica 30, da direita 4 longa fecha, 20, esquerda 6, 30, esquerda 5 corta e fica 20, direita 6 abre 20, para direita 3, direita 13, fica 20, esquerda 4, esquerda 4, quase a 3, quase a 3, fica 30, quase a 10, quase a 10, quase a 10. 200, quase a 10, 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 quase Esquerda 6, direita 6 longa 20, longa 1, esquerda 4 longa, esquerda 4 longa para 40, direita 3 ponto, ponto, direita 3, 3, passa a 4 e fica por fora, esquerda 6, abre 20, para esquerda 6, passa a 5, 6, passa a 5, atenção, 40, direita 4, logo direita 5, fica logo para esquerda 5 menos longa, fez um ponto de fim, 5 menos longa, fez um ponto de fim, 30, esquerda 6, 80, 6, 80, esquerda 6, 50, direita 5 menos, longa, atenção, para direita 6 longa, atenção, para direita 6, longa, longa, fez um ponto de fim, esquerda 6, 50, esquerda 4 longa, 6, 50, esquerda 4 longa, 6, 50, esquerda 4 longa, 30, 4 longa, 30, para direita 6, 20, Outra direita 6, coloco esquerda 5, arco para a esquerda 5, esquerda 5, esquerda 5, para a direita 6, 30, para a direita 3, fecha na ponta, existe a gente aqui onde é longa, direita 3, fecha na ponta, este aqui é longa, 20, esquerda 5, 40, 5, 40, esquerda 5, longa, longa, fecha um pouco, 20, 5, longa, longa, fecha um pouco, 20. Para a direita 6, 30, para a direita 3 corta, 3 corta, esquerda 6, logo direita 6, para a esquerda 5, para a direita 6, para a direita 6, para a direita 6, para a direita 6, para a direita 5 corta, para a direita 6, para a direita 6, para a direita 5 corta, para a direita 6, para a direita 6 corta, 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 para a 50, zona rápida, direita 6, 40, para direita 6 fica 20, esquerda 4, direita 5 longa longa, 5 longa longa, esquerda longa longa, 6, esquerda 6 longa longa, direita 5 longa, fecha um pouco no frio, 5 longa, fecha um pouco no frio e fica, para esquerda 5 longa, 5 longa, 3, direita 6 longa longa, 6, longa longa, termina em longa, depois esquerda 6, para direita 6 longa longa, esquerda 6, direita 6 longa longa, logo esquerda 5 menos longa, 5 menos longa, outra 5 menos longa, 5 menos longa, esquerda 6 longa, direita 6 longa, 6 piano longa, aqui, 30, direita 5, atenção, esquerda 6, passa a 5, esquerda 6, passa a 5, direita 6, esquerda 6, passa a 5, para direita 5, 50, direita 5, 50, esquerda 6, 30, esquerda 4, atenção, fica logo, direita 4, fecha, direita 4, fecha aqui, aqui, 20, esquerda 6, esquerda 6, 30, esquerda 6, 30, outra esquerda 6, para direita 4, atenção, direita 4, atenção, direita 6, passa a 6, passa a 6, para esquerda 3 longa, fecha, 3 longa, fecha, é longa, é longa, ela é longa, para direita 3, 3, depois da tomada de Katie, 3, 2, 3, 3, 2, good. Esta zona final do Tito has gewesen, não queria, está a deslaver, está a teuponha o elho,後 가족 está aqui, mas é altara, é longa, é longa. 105,9%. 12, 120, vehem, está bem. Música . . . . 4 4 6 2 2 3 6 2 20 5 4 4 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 12 13 14 14 14 15 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 16 15 18 15 15 Vamos lá, vamos lá. 5' com 9' com 5' e 0' tem 5' com 5', depois 15' com cinco' com um red choque, 5' com um red choque, bal A Esquerda 6 A Esquerda 6 abre, fica assim, longa A Esquerda 6, longa E став o Esquerda 3, menos longa A Esquerda fica para terra da 5, menos longa 45 e 서 logo logo fica logo esquerda 3 veerus a logo a parte esquerda 6 fica logo retro 5 vou e esquerda 6 que foirico Enfim a esquerda 6 . 44 menos longa fecha. 4 menos longa fecha. Aqui em caminho. Esquerda 6 . 5 longa. Passa a direita 4 menos longa longa. 4 menos longa 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 longa. Esquerda 6 . Passa a esquerda 5 longa longa. 5 longa longa. Para direita 6 . 30 . Lomba 46 . 20 para travado e ainda 20, longa 36, 20 para travado e ainda 30, e fica 20, esquerda 3 abre para esquerda 2, esquerda 3 fecha, 20 zona rápida, direita 4, 4 abre para direita 5, direita 5 longa e fica mesmo, 5 longa e fica 3, longa fecha 4, 30, direita 5, fica, esquerda 5 longa, direita longa, atenção esquerda 4 longa, esquerda 4 longa, logo atenção direita 3, 4 longa, para direita 3, fica esquerda 5, direita 6 corta, fica logo esquerda 3, 6 corta e fica logo esquerda 3, para direita 4 corta e fica logo, 4 corta, fica esquerda 3, direita 3 a posição anterior, esquerda 6 longa, 200 para a reta, vai acabar a frente, 4 corta, 2 fechinha, não, cara, era do Luís Paulo, só vai, cara, desculpa, 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 desculpa 48 sindreição rotächs 61 64 54 34 25 26 25 26 25 4 figuring. Escreva 4 figuring. ERA de 6 figuring. direita 6 fica direita 6 fica direita 6 fica esquerda 5 longa longa 5 longa longa direita longa passa ali em 3 vezes e fica esquerda 3 na posição de 1 direita 5 direita 5 direita 5 direita 5 direita 6 longa direita 5 direita 5 direita 5 direita 6 direita 6 direita 6 direita 6 direita 6 direita 6 longa direita 6 longa direita 5 direita 5 direita 6 longa direita 4 6 longa direita 4 a direita a três, a direita a quatro, e a esquerda a três, longa pesta e nós верхamos a direita a quatro scrapes e a esquerda a cincoマ articulo A direita 5 metros longa fica, 5 metros longa fica, esquerda 4, fica, esquerda 4, fica, direita 5, fica, esquerda 3 longa, veja, longa para aqui, é longa. Vem direita 3, direita 3, 5, esquerda 2 longa, 2 longa, é longa, aí veja, aí veja. Vem direita 6, 20, direita 3 longa, 3 longa, esquerda 4 longa fica, esquerda 4 longa fica, direita 4, direita 6 longa, abre para a esquerda 5 longa, 5 longa. 30, direita 4, fica para a esquerda 4 esquerda 4 20, esquerda 4, fica para a direita 4 direita 3, pronto, atenção passa a direita 3 mais abre para a direita 6 20 esquerda 6, longa, passa a 4 longa, longa, vejo no fio 6, longa, passa a 4 longa, longa, vejo um pouco no fio vejo um pouco no fio 50 direita 4, fica para a esquerda 6 longa, longa para a direita 3 longa, longa, 20, direita 3 esquerda 6, passa a esquerda 3, longa passa a esquerda 3, longa esquerda 6, longa, fica 20 para casas direita 3, vai para a direita 3, longa, fecha vai, para a direita 3, longa, fecha agora 3, longa, fecha esquerda 3, esquerda 3, passa a 2 passa a 2, fecha longa, longa e fica mesmo, para a direita 4, longa E as caras desconcentradas no início. Estava a se concentrar. Estava a se concentrar. Esquerda 4, esquerda 3, arco, esquiza 5, 30, direita 6, longa, 6, longa, 30, atenção, direita 3, direita 3, direita 6, 20, esquerda 4, esquerda 4, direita 6, sobre longa, esquerda 6, corta, 6, corta, 6, corta, direita 4, longa, 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 dentro 2, direita 4, longa, 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 dentro 2, 30, esquerda 5, 5, quase a esquerda 4, corre, esquerda 4,�ala, esquerda 4, sóľura, direita 6, 30, direita 6, 3, direita 4, pega 5, fica na esquerda 5, 30, direita 4, 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 direita 5, mais longa, 5, mais longa, esquerda 4, longa, veja no ponto esquerda 6, 20, para direita 3, longa, longa, veja é muito longa, longa, veja, vai puxar, vai puxar esquerda 4, 20, para direita 4, menos, longa, longa, veja no ponto longa, longa, veja no ponto esquerda 6, direita 5, menos para esquerda 5, menos longa Direita 6, logo esquerda 5, fica direita 5. Esquerda 6, 30. Direita 6, 30. Direita 5, logo esquerda 5, prova. Direita 5, logo esquerda 5, prova. Direita 6, esquerda 5. 30, direita 5, atenção, esquerda 5, 30, esquerda 5, corta atenção e fica para 34. Atenção, fica para 34. Logo esquerda 5, direita 6, 50. Direita 6, zona muito rápida, 60. Esquerda 6, para onde a esquerda 6? Direita 6, para direita 5, atraso ao interior. 5 atraso ao interior. Esquerda 6, direita 6. Direita 6, esquerda 6, direita 6 atraso ao interior. Fica esquerda 5. Direita 6 atraso ao interior, logo esquerda 6, corta. Direita 6, logo esquerda 6. E 20, uma longa, atenção, para direita 5 mais. Esquerda 5 mais, logo direita 4 longa. 5 mais, logo direita 4 longa. 20. Esquerda 5, 30. Direita 3 menos. Direita 3 menos. Fica esquerda 3 longa. Esquerda 5 longa, 70. Direita 4 longa, fica logo esquerda 5. Direita 4 longa, fica logo esquerda 5, corta. Logo direita 5 longa longa, fecha no trigo. Volta. 5 longa longa, fecha no trigo. Volta. 30. Esquerda 4 longa, fecha no trigo. 4 longa, fecha no trigo. E fica direita 6, 30. 6, 30. Esquerda 4. Esquerda 4. Logo esquerda 5, 70. Esquerda 5 mais, fica. 30 direita 4 longa. 4 longa, fecha atenção. Fecha. Esquerda 6, 20. Esquerda 5, corta. Esquerda 5, corta. Esquerda 5, corta. E fica 20. Direita 6, abre 30. 6, abre. Direita 3. Direita 3. Fica 20. Esquerda 4. Passa à esquerda 3. Fica 20. Direita 10. Fica 20. Direita 10. Vem cedo. Direita 10. Tirita 10. Direita 10. Fica 20. 6, 18, 18, 19, 20. Tinho, ira sawitmini. 3, 20, 20. 4 longa. Lлять Thiago. R dob意. 4of. E por isso é um ajuste de tempo... 36, fica logo... Esquerda 4, começa a fazer com o outro. E também fica logo... 4, 3, 2, 3... E fica... Para a esquerda 4, corta... Para a esquerda 4, fecha... Para a esquerda 6, para a esquerda 6, 5... E ainda fica logo... esquerda 3 fica, esquerda 3 fica, direita 5, esquerda 6, esquerda 6, longa, 20, longa com a esquerda 4, longa, 44, longa, 43, 40, 43, 40, 44, fica, fora esquerda 6, 20, passa à esquerda 6, passa à esquerda 5, esquerda 5, 40, fica, fora esquerda 5, fica, fora esquerda 5, menos, longa, 20, 30, para a esquerda 6, 80, 6, 80, esquerda 6, 50, direita 5, menos, longa, atenção, 9, direita 6, menos, longa, 6, menos, longa, esquerda 6, menos, longa, longa, 30, direita 6, 50, esquerda 4, longa, 40, 4, longa, 40, direita 6, 20, direita 6, longa, esquerda 5, 4, esquerda 5, esquerda 5, volta, esquerda 5, para a direita 6, 30, direita 3, fecha, porta, posição anterior longa, 3 fecha, 3 fecha, 4, anterior aí longa, esquerda 5, 40, 5, 40, para a esquerda 5, longa, longa, veja um pouco no fim, 5, longa, longa, veja um pouco no fim, fica, para a direita 6, 30, para a direita 3, corta, 3, corta, 3, corta, esquerda 6, longa, direita 6, esquerda 5, longa, com direita 6, 30, esquerda 6, longa, 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 Direita 6, fica 20, mas esquerda 4, 6, fica 20, mas esquerda 4, logo direita 5 longa longa, 5 longa longa, esquerda 6 longa longa, 6 longa longa, direita 5 longa, fecha um pouco no fim, direita 5 longa longa, fecha um pouco no fim e fica, Esquerda 5 longa, 30 Direita 6 longa longa, termina a lomba termina a lomba 6 longa longa, termina a lomba Esquerda 6 Direita 6 longa longa direita 6 longa longa Esquerda 5 longa a água e esquerda 5 menos longa 5 longa a água menos longa 들어�endo lado ева-se direita 6 menos longa longa exercício Menos, longa longa, 30, menos, 45, aí 5 aqui, esquerda 6, logo esquerda 5, 5, esquerda 6, passa assim, logo direita 5, 50, 5, 50, esquerda 6, 30, 6, 30, esquerda atenção, logo direita 4, fecha atenção, esquerda atenção, logo direita 4, fecha, 4, fecha, 20, esquerda 6, esquerda 6, 20, esquerda 6, direita 4, direita 4, desde anterior, esquerda 6, esquerda 4, desde anterior, direita 6, para esquerda 3, longa, fecha, para esquerda 3, longa, fecha, é longa, é longa, direita 3, tomada tempo. Não, 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 não 30, casa, esquerda para direita 4, esquerda para direita 4, esquerda 5, passa a esquerda 4, direita 5, 30, esquerda 6, volta, 6, volta, 6, volta, direita 6, volta, 5, volta, direita 6, volta, esquerda 3, fica, para esquerda 3, 90, Esquerda 3, esquerda 3, esquerda 5, padrita 6, outro padrita 5, 3, 6, 5, esquerda 6, passa a esquerda 4, 6, passa a esquerda 4, padrita 5, passa a direita 4, atenção, 4, atenção, é isso, esquerda 6, logo, direita 5, passa a direita 4, mesmo, logo, fecha, fecha. Esquerda 3, esquerda 3, ia ser, omega, volta 2, esquerda 3, raída 5, volta 2, esquerda 4, fica long, direita 4, fica long, 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 direita 4, passa a esquerda quatro, long, longer, 3, 4, menos, logo, fecha, fica, 4, między, logo, fecha, venga,ienza, chega se mandaária 5,eth 4,3, e fica mesmo, 4 longa, fica mesmo, esquerda 6, esquerda 6, esquerda 5 longa, esquerda 5 longa, esquerda 5 longa, esquerda 6 longa, esquerda 4, esquerda 5, 20, esquerda 2 longa, 2 longa e fica 20 longa mesmo, é longa. A tomada dela é direita 3, direita 3 é longa. Isso de várias vezes. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL